Música Presidente da República recomenda para o governo a tocar o fundo do café, o de beleza ajuda a produção do café e a reilaran. A reba produção do café e a reilaran deve continuar menos cada tinan, no preço nebelado satisfaz o agricultor café-sira, o Presidente da República José Ramzorta com o governo a criar fundo específico do café para a ajuda da produção do café e a reilaran. O de beleza intervenção do preço do café e a reilaran vai gerar preço do café mundial. Então, eu te agradeço de novo e de novo. O de beleza do Timor-Leste a criar fundo do café, o de beleza da renovação do café, a larga plantação do café centrada orgânica, arábica, no robusto balão, no protege o café e o folim. Então, eu te protejo, se o preço do café mundial tem, eu te controlo, eu te uso o fundo do café, o de só o café, o de só o café, o de só o agricultor, o preço nebelado. Também se depende do que você refere, eu te permito a exportar, se eu exporto mais, eu te produjo barra, o comprador tem que só o preço nebelado. O próprio broker se concorda, eu te cria o bote de café e a nação e o mundo. Boutique cafés do Timor-Leste around the world. Antes, o governo anterior gastou na US$1.000,00, o controle de reflorestação do café, o hectare de rio de valor, mas o governo ainda identifica que se dá o que atinge o tarjeto, do que o governo acarou a larga, o hectare de rio de valor, o município de Likisá, Hermera, Ainaro, no Manufai. Matheus Romário, Adérito Ximenez, GEMEN. Tchau, tchau.